As pessoas começam a sentir arrepiado, fala, é o Espírito Santo que tá aqui, é a missão do Espírito Santo, é o rastro de missão, vai deixando o erro de onde você passar. É a presença do Altíssimo, é a glória do Senhor, ó, é o Espírito Santo na tua vida, na tua gama de onde você passa. Então, com a voz de trovão, canta comigo. Deus não respeita quem é. Conto com você. Ele nunca ajudará os mal. Ele faz o quê? Ele tira do caminho do júdico. Ele tira a satanásia do nosso caminho. Com o árido de Deus, Ele espera. Com a sopro de sua ilha, Ele surta. Deus faz coisas grandiosas, não se pode me explicar. Ele pere, mas as mãos podem curar. E sem angústia, Ele me livrará. E na sétima, o mal não pode me jogar. Ele move a terra, e na 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 terra, Ele me livrará. Esse é o Deus que está comigo, eu posso convidar. Eu quero ser amado e protegido. Preciso nessa hora, eu quero ser um título. Eu quero a missão, outro pecado da morte. Eu quero ser amado e aprovado. Eu sei o que eu quero, não peço. Eu quero e eu vou pagar o preço. E mesmo que eu seja, a vida é a importância. Lá no final, por Deus, serei honrado. Quero dar uma pra lutar, ter escudo e proteção. E por onde eu passar, deixar a raça de um sal. Ser filhão e não errar, e jamais enchecer. O arado que eu errar, eu não vou deslurecer. Eu quero ser amado e dar meu coração. Ter escudo e aprovação, não deixar de te louvar. Ter escudo na prisão, seja onde eu estiver. Eu não vou entrar atrás, pois o Deus que eu adoro não importa. De bem, de bem, esse é o meu. Que Deus tomou teu amor, que é o que diz. Não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. Ele me anima, seus mãos, por remórtica. E seja, a mocha dele me lembrar. E na sétima, o mal, não pode me botar. Não pode, não pode, não pode. Ele move a terra e céu pra me botar. E na terra, a raça, ele me limpará. Esse é o Deus que está comigo. Siga bem alto. Eu quero, eu quero. Eu quero ser amado e protegido. Preciso nessa hora ser contigo. Eu quero a punição, como é o pecado assim. Eu quero ser o meu outro lado. Eu sei o que eu quero e não mereço. Eu quero e eu vou dar o mesmo. E mesmo que eu seja humilhado aqui. Lá no final, como eu sei honrar. Quero amar pra lutar. Quero escudo e proteção. E por onde eu passar? Deixa rastro de um som. Ser fiel e não errar. E jamais te deixe ser o arado que eu pegar. Eu não vou esclarecer. Alimentar meu coração. Despeçando a informação. Não deixar de chorar. Mesmo dentro da visão. Seja onde estiver. Eu não vou perder a fé. Quero dizer que eu adoro. Pode colocar. Te ver. Te ver. Tchau. Tchau. Obrigado.